O que é o Índio? Os indígenas são todos iguais ou que índio é tudo a mesma coisa. Nessas falas a gente percebe o tal desconhecimento da sociedade, porque temos o dado do IBGE coletado em 2010 sobre a quantidade das etnias indígenas no Brasil, que totalizam 305. Eu não posso falar por todas, mas especificamente a minha etnia, que é a etnia macostia, oriunda do estado de Roraima, eu posso delimitar os meus traços dos quais eu me autodetermino, que são a estatura baixa, os cabelos lisos, o rosto mais arredondado e os olhos puxados. Ainda vale lembrar que o pertencimento étnico vai depender de cada indivíduo, da sua formação e da sua comunidade. No mais, a variedade das outras etnias, ela se dá também pelos traços, que os fenótipos não são idênticos aos da minha etnia e também, principalmente, as linguagens. A questão do pertencimento étnico não é um conceito fixo, mas sim dinâmico, até porque o processo de mestiçagem ocorreu de forma extremamente violenta contra as mulheres indígenas e também teve a expulsão da terra dos povos indígenas. Pela sociedade atual, não tenho a sensação de estar pertencida aos espaços que atualmente o compõem. Espaços esses que, até hoje, não estão sendo ocupados pelos povos originários desta terra, principalmente nos espaços que são considerados de privilégio e institucionalizados, porque percebemos que, nesses espaços, temos pessoas brancas, homens e que, na maioria das vezes, com formação de ensino superior, que é uma realidade que está bem distante dos povos indígenas alcançarem. Não temos uma representação. Poucos são que conseguem chegar e, quando chegam, são silenciados, não conseguem ter suas falas legitimadas por um processo estrutural e racista. A mídia volta muito para a questão de que o indígena ainda é o silvículo, como a gente observa na atual Constituição, que ainda usa esse termo pejorativo e que não condiz com a realidade. As pessoas não têm que se conformar em ser pardo quando, na verdade, ela é indígena, porque ela sabe que pertence a indígena a partir do momento que conhece o que é sentir na pele o racismo, o que é sentir na pele ser chamado de vários nomes pejorativos por ser indígena. Apesar de termos esse extermínio que ocorreu e que ainda ocorre através de uma invisibilização e de uma mortificação do indivíduo indígena, ele vai continuar e ele jamais vai deixar de existir. E que outros indígenas que sabem que são indígenas e que conhecem da pior forma que é o racismo, quando criança, assim como foi o meu caso, deveriam também, deveriam e devem sim ter orgulho de ser indígena, porque é uma coisa que nos traz força, que nos faz querer lutar dentro do coletivo. O que nós solicitamos, o que nós pedimos, não é o Brasil todo de volta, é só um pedaço dele, porque esse pedaço vai nos fazer ainda resistir com nossas culturas, com a nossa história, com nossos povos e com as nossas linguagens. Legenda Adriana Zanotto